Quero, então, aqui, em primeiro lugar, agradecer a cada um dos colegas que estão presentes nessa audiência, esse momento de escuta dos professores desse grupo, que é o Tiago, do Campos Guaruz, a Josane, do Campos Itapiruna, o Fernando, de São João da Barra e o Renato, de Kissamã. Mas a todos os colegas que estão aqui, nesse momento, mais à frente da coordenação, todos os colegas indicados pelos nossos campi, mas também os nossos... ...que estão aqui nesta sala do debate, do debate onde... Então, também, por meio de perguntas, através do nosso... De maneira muito breve, eu quero dizer que nós estamos diante, talvez, do maior desafio da nossa instituição, ...nos últimos anos, e nós precisamos, diante desse desafio... ...como continuar a formação dos nossos estudantes... ...tão gravoso, com tantas tragédias familiares, um momento... ...e para o Brasil e para o mundo, todas as dimensões humanas estão sendo... ...da atividade humana estão sendo desafiadas, mas especialmente a educação. Nós optamos nesse instituto, juntamente com os dirigentes, e quando eu falo... ...os diretores de pesquisa, ensino, extensão, de nossa instituição, de que nós vamos... ...buscar alguma das respostas possíveis, somente se fizermos isso de maneira colaborativa, ...de maneira co-autora. Então, optamos por um caminho, que é um caminho... ...fácil, com uma coordenação muito grande... ...o trabalho de cada um dos educadores e das educadoras desse instituto, dos gestores... ...para que, então, nesta discussão, dessas próximas semanas... ...definirmos parâmetros gerais, para que possamos, então... ...em cada um dos campi, em cada um dos cursos... ...em cada uma das disciplinas... ...sóis formativas... ...pensar como será possível... ...de forma de forma ativa, de maneira remota... ...de maneira emergente... ...um tempo de excepcionalidade. Portanto, não estaremos aqui discutindo ensino à distância... ...estaremos aqui pensando juntos, como educadores... ...ouvindo nossa comunidade... ...convertindo... ...as melhores referências da rede federal... ...e de outras... ...de ensino... ...e em cada uma das dimensões... ...e temas que serão debatidos em nossas audiências... ...buscar definir os parâmetros mínimos e necessários... ...que darão maior tranquilidade... ...aos nossos gestores... ...aos nossos educadores... ...lá no campus... ...como poder pegar a sua disciplina... ...algumas... ...todas as atividades possíveis... ...o talvez... ...a cidade curricular... ...não pode ser desenvolvida nesta modalidade... ...mas sempre... ...dos sujeitos dessa escola... ...nós não podemos olhar este momento... ...apenas a partir da ótica das tecnologias... ...a partir da ótica do ensino... ...ou da pesquisa ou da extensão... ...nós temos que... ...a partir da ótica do estudante... ...do aprendiz... ...daquele que está em situação... ...e que nesse momento histórico... ...no seu tempo de vida... ...está sob a nossa responsabilidade... ...o desafio enorme... ...que nós vamos precisar... ...dos nossos técnicos... ...dos nossos professores... ...e dos nossos estudantes... ...para pensarmos juntos... ...esses parâmetros... ...que serão então... ...a referência... ...das unidades... ...atividades curriculares... ...lá na ponta... ...um trabalho de reflexão... ...muito grande... ...mas é importante também destacar... ...e já tentando... ...fala... ...que nós também além de fazer... ...de fazermos... ...uma opção... ...por ao invés de montar um grupo de trabalho... ...com dez pessoas e pensar... ...todo o instituto... ...nós optamos então... ...por fazer isso de maneira mais coletiva... ...para cada um de nós... ...mas também... ...é importante destacar... ...que nesse... ...nesse... ...nesse trajeto... ...nós... ...enormes desafios... ...enormes desafios... ...e... ...não sabemos... ...talvez... ...o que ocorrerá... ...daqui a dois ou três meses... ...mas o importante... ...é saber... ...que o próximo semestre... ...não será um semestre... ...é... ...as atividades... ...mulares... ...é possível... ...que nunca... ...tenha atividade... ...no próximo semestre... ...é possível... ...eu não posso afirmar... ...que terá... ...ou não... ...um 100% de... ...se... ...muito grande... ...de... ...que esse tempo... ...seja um tempo... ...que se houver... ...atividade presencial... ...será de maneira... ...muito rara e feita... ...portanto... ...essa atividade... ...que nós... ...estamos aqui... ...desenvolvendo... ...é uma atividade... ...de... ...como autorismo... ...vamos ter que... ...pensar... ...as... ...respostas... ...entamos... ...além de fazer... ...coletivamente... ...de... ...de não... ...delegar... ...au... ...professor... ...inclusiva... ...responsabilidade... ...de pensar... ...todas... ...as... ...possibilidades... ...más... ...temos visto... ...alguns... ...amgumas... ...alguns... ...algumas... ...algumas... ...outras instituições... ...que definem... ...de maneira macro... ...uma... ...pre-autorização... ...de... ...a toda... ...complexidade... ...os desafios... ...para o... ...se... ...e com a gestão... ...lá na ponta... ...na unidade curricular... Nós aqui no Instituto Federal, vamos fazer isso de maneira conjunta, em duas etapas. Esta primeira, onde nós vamos pensar as diretrizes macro, e uma segunda, que a partir dessas diretrizes e desses pactos, nós vamos então olhar as particularidades. E a complexidade desse problema. É desafiante que, nesta audiência temática aqui, guiada pelo Tiago, pela Josane, pelo Renato, assim como pelos outros colegas indicados aqui pelos CAMP e pelos nossos estudantes, nós vamos definir alguns parâmetros, algumas diretrizes, que com certeza serão vetores para que nós possamos ter uma formação possível neste tempo. Com esses colegas, eu desejo a todos vocês o sucesso de querer discutir, de tematizar, e essas discussões não serão importantes apenas nesse momento, mas com certeza, para todo um futuro, porque nós estamos discutindo educação, nós estamos discutindo... E talvez, talvez, se nós possamos, se nós podemos, se nós podemos... ...apropriação de um conjunto de tecnologias ou de experiências, serão incorporadas de maneira definitiva em nosso cotidiano. Então, nós já temos algumas previsões curriculares, onde tem 20% da sua carga curricular à distância, e essas diretrizes são os nossos colegas na construção dos seus currículos futuros. Então, a todos vocês, muito obrigado em nome da instituição, a toda a nossa pró-reitoria de instituição, a nossa pró-reitoria de pesquisa, a nossa pró-reitoria de extensão, Nela, e assim, congratulo todas as equipes gestoras, os nossos queridos diretores gerais e também suas equipes gestoras. A todos vocês, um muito obrigado por dar esse sim à história, no norte-fluminense, noroeste-fluminense, e também a região metropolitana lá, faceada pelo nosso campo. ...região centro-norte, faceada pelo nosso polo avançado de Cordeiro. Então, a todos vocês, nós temos realidades muito distintas, em locais muito distintos, com realidades... ...familantes, mas esse é um desafio. ...100% impossível, não será possível nenhuma experiência educativa nesse tempo pandêmico. Entretanto, é possível fazer algo, é possível fazer muito. 10, 20, 30, 50, 70, eu não sei a medida, mas com certeza, cada um de nós, coletivamente... ...é de caminhar a nossa formação, os nossos vínculos com os nossos estudantes, o nosso processo... ...vocês, mais uma vez, um muito obrigado e vamos aqui para o debate. Passo, então, a palavra aí para o Tiago, a Josane, a Fernanda e o Renato, para que possam conduzir essa nossa primeira audiência... ...e tenho certeza que nós nos aproximamos distantes fisicamente, nós nos aproximamos... ...da diferença na vida dessa juventude, na vida desses profissionais... ...que tanto da educação profissional e tecnológica e precisam se colocar de maneira qualificada no mundo do trabalho... ...ajudando o país a romper os seus limites e os seus desafios. Muito obrigado a todos, uma boa tarde de discussão. Passa a palavra, então, Tiago. Professor Jefferson, muito obrigado pelas palavras de encorajamento nesse momento complexo que a gente vive, né? E é isso mesmo, a gente aqui está empenhado em buscar o melhor para os nossos alunos. Agora eu passo a palavra para o Pedro, que vai fazer a introdução e, em seguida, apresentar a Fernanda e a Josane, que vão fazer a apresentação para a gente. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Pedro Castelo Branco, professor do IFE Campos Campos Centro e, atualmente, sou o diretor de pesquisa do Instituto Federal Fluminense. Além disso, eu sou um dos coordenadores desse grupo temático que vai tratar das atividades de pesquisa no âmbito da nossa instituição. Dividem comigo a coordenação desse GT, as professoras Josane Lessa, do Campos Itaperuna, e Fernanda Vidal, do Campos Avançado, São João da Barra, e os professores Tiago Nunes, do Campos Campos Guaruz, e Renato Mourão, do IFE Campos Kissamã. Além de nós, os intérpretes de Libra, Júlio César e Tairini, eles estão dando apoio nessa audiência que nós estamos realizando no momento. O objetivo, só lembrando algumas palavras do nosso reitor, professor Jefferson, é escutar e discutir com a comunidade acadêmica, aqui representada por todos vocês, servidores do Instituto Federal Fluminense e alunos de toda a nossa instituição, a viabilidade e as possibilidades para a retomada do nosso calendário acadêmico. Em nosso caso, a continuidade das atividades de pesquisa, já que ela não teve uma interrupção completa nesses quatro meses que nós já temos de pandemia declarada. No entanto, em razão de estarmos em um momento distinto daquele inicial da pandemia, a ideia é que nós possamos discutir agora com a comunidade amplamente, até mesmo em que medida as ações poderiam avançar, já que no momento a gente tem apenas atividades remotas sendo executadas. Com o objetivo de nortear essa discussão, a professora Josane Fernanda, elas vão fazer uma apresentação compilando as nossas regulamentações vigentes no momento e os documentos publicados após o início da pandemia, as nossas portarias, notas técnicas, além de propor também, à luz de regulamentações de outras instituições, apontamentos para que nós possamos fomentar a discussão junto à comunidade. Então, esse é o objetivo, que nós possamos discutir, que nós possamos ouvi-los e que, a partir da escuta de toda a comunidade, nós possamos fazer melhor, o melhor possível. Então, eu passo agora a palavra para a professora Josane, que vai começar a sua apresentação. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês, né, se dispuseram a estar aqui nessa tarde para discutir esse tema com a gente, né, de pesquisa, para a gente construir aí o melhor... Vou só abrir aqui a minha tela, para a gente discutir, né, os melhores caminhos que a gente poderia seguir, né, trilhar, considerando que a pandemia, ela está se estendendo por um prazo, né, muito extenso, além do que a gente sequer imaginava, né, e eu trago aqui, como o professor Pedro, como disse, uma pequena apresentação, né, só para notear mesmo a nossa discussão, e ela está dividida em quatro partes. A primeira é apresentar a regulamentação das atividades de pesquisa e o regimento dos cursos de pós-graduação dos truficentos, aliás, Lato e Censo, que são vigentes no campus. Os documentos, né, oficiais que nortearam as ações de pesquisa e pós-graduação no Instituto Federal Fluminense, desde 2013, de 13 de março de 2020, né, com o decreto estadual. O terceiro momento traz um copilamento das diretrizes elaboradas por outras instituições, que já fizeram essas diretrizes, a gente, né, os coordenadores, então, fizeram uma busca por essas informações e o resumo dessa, delas, a gente vai apresentar aqui no item 3. E, por fim, apresentaremos um depoimento, né, do professor Renato Teixeira Mourão sobre a sua experiência com atividades realizadas no CDTF. A respeito da regulamentação, né, de atividades de pesquisa, não só a pesquisa como extensão e inovação no IRC, ela está aprovada segundo a resolução número 27, de 28 de abril, né, é a mais atual que nós temos, com a atualidade este ano, enquanto que a resolução número 35, de 11 de março de 2016, é a mais atual, por enquanto, que trata do regimento dos cursos de pós-graduação lá do censo, na modalidade presencial. Bom, com o decreto do número 46.970, de 13 de maio, de março de 2020, ele dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio ou enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus. E no seu artigo 4º, é decretado que, de forma excepcional, foi suspensa, né, por 15 dias, uma série de atividades, dentre elas as atividades de aula. Desde então, no INFO, foram elaborados em alguns documentos. E eu vou apresentar o primeiro deles, que é a portaria 167, que foi emitida no dia 16 de março, que também traz orientações sobre medidas para minimizar o contágio do coronavírus. E no seu artigo 11, com relação especificamente às atividades de pesquisa, é disposto que os laboratórios devem identificar as atividades essenciais e o que pode ser reduzido ou suspenso. Experimentos de longo prazo não deveriam ser iniciados, naquele momento. O foco deveria ser, né, nas atividades que não podem ser interrompidas. E somente os próprios laboratórios seriam capazes de identificar o que é essencial e não passivo de interrupção. No artigo 12, ainda, é tratado que as bancas de monografia e dissertações poderiam ser adiadas ou ocorrer de forma remota, conforme diretrizes que seriam publicadas, né, a seguir, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação, pela Profei. Essa portaria 167, ela foi prorrogada pela 209, por 30 dias, e posteriormente pela portaria 281, enquanto permaneceu o período de excepcionalidade decorrente da pandemia do Covid no país. No dia 17 de março, foi emitido um ofício circular, circular pela Profei, o número 2, em que orienta-se a continuidade do desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão e integração de pesquisa e extensão, de acordo com o cronograma de atividades de cada projeto, priorizando aquelas que possam ser realizadas remotamente ou que não possam, ou que não sejam passíveis de postergação. O intuito, dentre outros, desse ofício é resguardar a continuidade do pagamento dos bolsistas, que então poderiam continuar desenvolvendo as suas atividades de pesquisa, seguindo o mínimo de atividades presenciais, o mínimo de contato, levando em consideração a prevenção dos contágenos, e priorizando, então, atividades remotas. No dia 26 de março, a Proem emitiu uma nota técnica, em que fez uma análise acerca da viabilidade de continuação ou não das aulas, e ao fim dessa nota, ela recomendou a suspensão do calendário acadêmico por tempo indeterminado. No dia seguinte, dia 27 de março, foi emitido pela reitoria a portaria número 207, que então resolveu suspender, por um prazo de 30 dias, a partir de 30 de março, os calendários acadêmicos dos campos, aqueles aprovados pela resolução do consulpe número 2. Essa portaria, como nós sabemos, né, esse prazo, essa suspensão dos calendários acadêmicos, ela vem sendo prorrogada, desde então, por uma série de portarias, a última delas é a de número 462, que foi emitida em 14 de julho. No dia 27 de março, também foi emitida uma portaria de número 28, que traz orientações acerca dos programas de pós-graduação estrito o censo. E aí, no seu artigo primeiro, diz que deve-se manter em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais e andamento por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. E aqui, também diz que, de acordo, né, responsabilidade de cada programa de pós-graduação, definir quais disciplinas poderiam ser contempladas com as atividades remotas, né, e essas atividades, elas poderiam ser utilizadas como complemento da carga horária ou até mesmo em caráter substitutivo. E aquelas atividades acadêmicas suspensas deveriam ser repostas, né, com o retorno das atividades regulares. Em 9 de abril, foi emitida a portaria 231, que em seu artigo primeiro resolveu suspender, orienta suspender extraordinariamente, né, enquanto duraram os efeitos da pandemia do novo coronavírus, suspender a obrigatoriedade da participação dos estudantes no caso de projetos de pesquisa e também no caso de projetos de extensão. Então, apresentei aqui, resumidamente, quais foram as orientações, né, acerca de pesquisa e extensão, pesquisa pós-graduação, que foram emitidas nesse momento. E agora, na terceira etapa, o confinamento das diretrizes elaboradas por outras instituições, eu passo a palavra para a colega Fernanda. Boa tarde a todos e todas. Conseguem me ouvir bem? Vou iniciar a minha câmera aqui. Joia. Então, boa tarde a todas e todas. Reafirmando as palavras do professor Jefferson, da importância desse momento, né, dessa audiência. Essa audiência, ela não tem a finalidade de trazer diretrizes prontas, mas é um momento para a gente escutar a comunidade, dialogar, né, e juntos possamos construir coletivamente quais serão os caminhos que iremos seguir para conduzir a pesquisa na nossa instituição frente a esse novo cenário, né, de pandemia. Então, só para nortear a nossa construção, nós pesquisamos as diretrizes que foram estabelecidas em outras instituições no âmbito da pesquisa e também nos orientamos pelo documento de diretrizes para elaboração de planos de retorno às atividades presenciais na rede, que é o documento do CONIF, publicado agora em junho. Esse documento, ele já traz algumas orientações para a pesquisa. Então, o que nós fizemos foi compilar todas essas informações, essas diretrizes, que eu irei apresentar aqui agora para a comunidade. Então, essas diretrizes ficaram divididas em três blocos. Primeiro, as atividades de pesquisa, propriamente ditas, as orientações contra as atividades de ensino na pós-graduação lá do InstitutoCenso e as orientações contra as bancas examinadoras. Então, em relação às atividades de pesquisa, é recomendado que essas atividades sejam conduzidas, quando possível, de forma remota. Então, entendendo a importância do estudante estar inserido no meio científico e que a pesquisa envolve diversas dimensões, ela não está restrita somente às atividades experimentais, é recomendado que, nesse período, o estudante atue na elaboração de relatórios, na escrita de artigos científicos, na análise de dados, revisão bibliográfica, dentre outros. E é importante que ocorra uma adequação do plano de trabalho, né? Para essas atividades que não demandem o atendimento presencial. E, assim, a entrega do relatório final fica alinhada a esse novo plano de trabalho. Mas, naqueles projetos em que for verificada a impossibilidade de continuação, né? De forma remota, o pesquisador deverá comunicar a coordenação, a direção de pesquisa, a necessidade de suspensão ou cancelamento do projeto. No caso da sustenção, as atividades do projeto, elas são retomadas, quando findadas, né? As medidas de isolamento social. E, tanto na suspensão quanto no cancelamento, é importante que o pesquisador, ele apresente uma justificativa. Em relação à bolsa dos estudantes, o Instituto Federal de Rondônia propõe que essas bolsas não sejam suspensas, que elas sejam suspensas somente quando os projetos forem cancelados. Então, durante um período de suspensão do projeto, o estudante vai continuar recebendo a bolsa. No entanto, se o período de execução do projeto for prorrogado, ele não receberia essas mensalidades adicionais. Então, essa é uma diretriz do Instituto Federal de Rondônia. No entanto, outras instituições já propõem que essas bolsas sejam suspensas. Então, deve-se evitar, né? Nesse período, iniciar novos experimentos, realizar a coleta de dados, né? Ou qualquer atividade que vai utilizar a infraestrutura do campus. No entanto, existem alguns tipos de projetos que vão demandar essas ações. Então, seriam os projetos que estão em andamento, cuja suspensão a carreteria, perda irreversível de experimentos, e prejuízo irreparável ao andamento do projeto. Também projetos de pesquisa que estejam direto ou indiretamente relacionados à pandemia da Covid-19. E também aquelas atividades que têm que ser mantidas obrigatoriamente, né? Como seria, por exemplo, a manutenção de biotérios, viveiros, aquários, dentre outros. Mas todas as instituições normativas apresentam que caso haja necessidade de utilizar a infraestrutura do campus, que seja avisado previamente, né? A coordenação ou direção de pesquisa para que se tenha o controle do fluxo de pessoas no campus. E, então, essas atividades, né? Que demandem a utilização do laboratório ou outros espaços do campus, é necessário que os pesquisadores e bolsistas sigam orientações de precaução, que são orientações já estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, que seria o uso obrigatório de máscaras, né? Higienização constante das mãos, com água, sabão ou álcool gel. Higienização constante dos laboratórios, com especial cuidado das bancadas e materiais de uso compartilhado. A organização do espaço, garantindo o distanciamento mínimo de dois metros entre os pesquisadores, revezamento da equipe para a manutenção do experimento e laboratórios que são compartilhados, né? Por muitos pesquisadores e estudantes, que seja proposto um sistema de rodízio, todas essas ações para evitar a aglomeração. Então, as reuniões entre os pesquisadores e seus orientandos devem ser feitas de forma virtual, utilizando as tecnologias cabíveis. Os novos editais e chamadas devem ser planejados considerando esse novo cenário, né? Que inviabiliza as atividades presenciais e também alinhadas ao planejamento das atividades de ensino e extensão. João Ivan, gostaria de falar? Então, recomenda-se também fomentar a realização de pesquisa aplicada e projetos de inovação aos setores e ambientes do arranjo produtivo local atingidos pelos efeitos da pandemia, que a prospecção com os parceiros do setor produtivo ocorra preferencialmente de forma virtual e recomenda-se que esse período seja utilizado também para planejar capacitações virtuais a servidores e alunos no âmbito da pesquisa. Também, né? Na inovação, metodologias, prospecção. Então, usar esse período também para capacitar as equipes. E aqueles projetos que são fomentados por agências externas, é necessário que os pesquisadores observem o prazo, né? Estipulado para a entrega dos relatórios, porque esse prazo, ele deve atender, deve ser atendido os prazos estipulados por essas agências de fomento. E os eventos na área de pesquisa, eles devem ser realizados de forma online e quando não for possível, que eles sejam suspensos nesse período. Bom, em relação às atividades de ensino da pós-graduação latocenso e espetocenso, recomenda-se que tanto as atividades de ensino quanto a orientação dê prosseguimento nesse período, utilizando os meios tecnológicos necessários. Essa orientação já foi feita aqui no IEF Fluminense através da portaria número 208, de 27 de março, que orienta, que dê prosseguimento às atividades da pós-graduação estipocenso. E a opção pela manutenção de atividades não presenciais deve ser discutida e aprovada pelo colegiado do programa. E, havendo necessidade, né, e desde que não prejudique o aproveitamento do curso, o colegiado poderá propor mudanças no cronograma de oferta das disciplinas. Então, aquelas disciplinas que demandem, né, um atendimento presencial, utilização de laboratório, que elas sejam ofertadas mais ao final do curso. E a substituição temporária e excepcional das atividades letivas presenciais por atividades remotas não necessitará da adequação dos PPCs e dos planos de ensino vigentes, né, salvo se ocorrer uma orientação contrária do MEC e do Conselho Nacional de Educação. E também será facultado aos discentes matriculados na pós-graduação estipocenso e latocenso o direito de realizar ajustes de matrícula. Então, eles podem se inscrever em disciplinas que vierem a ser ofertadas ou cancelar a sua participação a qualquer momento em disciplinas que ele observe que não vai conseguir dar prosseguimento nesse novo cenário. Essa recomendação, né, ela pode ser um pouco mais complicada no âmbito da pós-graduação latocenso, porque um aluno, ao cancelar a disciplina, não há uma garantia que aquela disciplina vai ser ofertada posteriormente, é difícil garantir que vão ter novas turmas inscritas naquele programa, então é um assunto também que é importante a gente discutir. Será facultado aos colegiados dos cursos de pós-graduação a possibilidade de cancelamento de oferta de disciplinas que não possam ser ofertadas de forma remota. E os docentes, eles podem realizar, né, utilizar ferramentas de mediação assíncronas ou síncronas, mas é importante que ele fique à disposição dos estudantes em seus horários regulares de aula, para, se ele realiza essas atividades assíncronas, né, que ele possa, nesse momento, fazer um atendimento virtual, né, ou sanar alguma dúvida, então é importante que ele esteja disponível no horário regular da aula. E as aulas devem preferencialmente ser gravadas para que os alunos tenham acesso em outros momentos, devido a alguma complicação de conexão, né, sinal. E considerando que muitos estudantes, né, podem não ter o acesso diário à internet, recomenda-se que o prazo entre a publicação de materiais e a entrega das atividades propostas seja de pelo menos uma semana. E aí, o colegiado do curso, juntamente com os estudantes, devem avaliar a condução das atividades, né, fazendo os ajustes e correções que forem necessários. Em relação às bolsas na pós-graduação, a portaria da CAPES, número 55, de 29 de abril de 2020, prorroga os prazos de vigência das bolsas de mestrado e doutorado no país, então, considerando essa portaria, o CONIF sugere que as instituições, né, que compõem a rede federal de ensino possam avaliar a extensão da vigência das bolsas aos pós-graduandos que possuem essas bolsas que são institucionais. E o CONIF sugere também aos programas de pós-graduação que promovem excepcionalmente a prorrogação do tempo máximo regulamentar de conclusão do curso, para que o estudante, né, possa concluir com segurança e qualidade as suas atividades. E caberá a cada instituição da rede federal de ensino avaliar a prorrogação dos prazos legais e os procedimentos administrativos para os servidores afastados para fins de qualificação em programas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Bom, finalmente, em relação às diretrizes, né, para as bancas examinadoras, seja de qualificação, trabalho de conclusão de curso, dissertação ou tese, recomenda-se que essas bancas examinadoras sejam realizadas de forma remota, por videoconferência, com a participação de todos os membros da banca à distância, mas seguindo as mesmas regras estabelecidas nos programas e cursos. E, de acordo com o regimento, o PPC do curso, a etapa de apresentação e a revisão poderá ser pública ou fechada. Então, fechada nos casos de haver patente com depósito por período inferior a seis meses e, se for uma sessão pública, que o link seja disponibilizado via e-mail ou por redes sociais. Essa próxima diretriz é do Instituto Federal do Piauí e eles prevêem situações em que há perda de conexão ou sinal durante a sessão de defesa. Então, é recomendado que essa defesa seja realizada em uma plataforma com segurança digital e que seja gravada, mas havendo perda de sinal durante a defesa e transcorridos no mínimo 30 minutos, sem que seja restabelecido o sinal, a sessão deverá ser interrompida e remarcada. E de posse dos pareceres de cada membro da banca que devem ser enviados eletronicamente e devidamente assinados, o presidente da banca assinará a plataforma de defesa pelos demais e anexará os pareceres recebidos. E a entrega dos trabalhos finais poderá se manter na forma já prevista no PPC e regimento do curso, o programa, ainda que postergado em decorrência da COVID-19. Bom, então, essas foram as diretrizes que nós encontramos, né, no âmbito da pesquisa. E antes de abrir, né, para o momento de escuta à comunidade, eu gostaria de passar a fala para o professor Renato Mourão, do campus Kissamã, porque ele vem desenvolvendo um projeto de pesquisa em parceria com o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e ele gostaria de relatar a experiência dele no desenvolvimento de pesquisa, né, nesse período de pandemia. Então, passo a palavra para o professor Renato. Obrigado, Fernanda. Boa tarde aos colegas. Então, como a Fernanda falou, eu sou docente em Kissamã e realizo o trabalho de pesquisa em colaboração com o CBPF. Nesse trabalho, só estamos atualmente eu e um pesquisador de lá, então a gente não tem aluno no momento. Só que é um projeto que a gente não podia parar porque está já em etapa de entrega de relatório final. E é um projeto vinculado também a uma empresa estrangeira que percebe o resultado assim que ele for possível de ser entregue. Então, a gente não podia parar esse projeto no momento. O CBPF existe uma portaria que é a portaria do Ministério de Ciência e Tecnologia a qual o CBPF é vinculado diretamente que regulamenta a atividade remota. Em particular, eu friso que nessa portaria está marcado o retorno de atividades presenciais para quem não é grupo de risco já no dia 10 de agosto. Então, já tem data para voltar à instituição presencialmente. mas no momento a gente está seguindo orientações e são para trabalho remoto quando possível. E são muitas delas que já foram faladas aqui e é, por exemplo, orientação para que o máximo de atividade seja realizado por videoconferência. também necessário autorização prévia para entrar na instituição. Lá isso tem que ser feito diariamente. O coordenador tem que autorizar todos os dias todos que vão entrar lá, inclusive pesquisadores. é obrigatório entrar de máscara que cubra nariz e boca e higienizar as mãos para entrar na instituição. Isso tem controle na portaria forte quanto a isso. Além disso, também é limitado a quantidade de pesquisadores, sejam alunos, servidores ou visitantes por sala e laboratório. Também tem que manter aquele distanciamento de dois metros entre as pessoas. e é necessário também planejar o horário de trabalho para manter o mínimo de pessoas ao mesmo tempo na instituição. Então, esses são os principais pontos que eu chamo a atenção dessa portaria que rege o trabalho no CVPF. Alguns problemas que eu vivenciei com essas orientações. Eu queria falar exatamente isso para vocês. E são os seguintes. Naquele ponto que eu falei da orientação para que uma atividade seja realizada por videoconferência, a gente sabe que tem algumas coisas que não dá para fazer por videoconferência. Em especial, experimentos que você não tem dados coletados. No meu caso, a gente estava coletando dados finais para escrever o relatório. Então, o que a gente optou por fazer? A gente programou todas as atividades que iam ser feitas de coletamento de dados pela videoconferência. Então, a gente planejou aqui no dia tal eu e o meu colaborador iríamos trabalhar num experimento X e iríamos pegar tais dados. E isso ia ser a única atividade do dia. Então, a gente se programou, fomos juntos para lá, que não tinha como fazer só um, questão de segurança no laboratório em si. Pegamos os dados, saímos e analisamos em casa os dados. Esse é um ponto. A questão de autorização diária, isso foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, porque meu colaborador, que é pesquisador do OCBPF, solicitou a minha entrada num dos dias e dele também, só que por ser uma autorização diária, no momento que ele pediu, o coordenador não teve acesso ao e-mail. E por esse motivo, nesse dia, a gente teve dificuldade para entrar. só que depois com o telefonema a gente resolveu essa questão. Então, a coisa que vale é pensar em como vai ser feita essa listagem de pessoas autorizadas. Se vai ser diária, que eu não recomendo porque dá esse tipo de problema, ou se a gente pode fazer uma autorização mensal ou semanal. E a partir daí, a gente iria organizar os turnos de trabalho. Outra questão importante é que alguns laboratórios de lá e também que no IPE tem alguns casos, é necessário biometria facial para que a entrada seja autorizada. E o uso de máscara impossibilita isso. Então, você tem que tirar a máscara para o leitor conseguir te ver e abrir a porta para você entrar no laboratório. Isso é uma coisa que acaba que na hora você tem que tirar a máscara, de fato, e é recomendado que ninguém perca. tem algumas atividades também que é de fato necessário que você tenha proximidade com o outro pesquisador. No meu caso, a gente tinha que mover alguns objetos pesados e aqui nós tínhamos bem frágeis que não tinha como muita pessoa fazer por risco de cometer o experimento e até a segurança, nossa segurança. E falando aí na questão da segurança, um ponto que eu acho que é essencial e que isso não está regulamentado lá no CVPF, mas que eu estou pedindo para que seja e iria sugerir para a gente também, é que como a gente vai manter o distanciamento e limitar o acesso de pessoas à instituição, a gente tem que pensar no risco que um laboratório pode oferecer a um pesquisador. Em especial, um laboratório de química, por exemplo, se eu estiver trabalhando sozinho e eu me queimar com algum ácido ou uma base, se eu estiver sozinho na instituição não vai ter ninguém para me ajudar ou me socorrer naquele momento. Ou então, se num laboratório de metrânica, se eu deixar cair alguma máquina pesada em cima de mim, se tem alguém perto, como é que eu vou me socorrer? Vai ser mais difícil. Então, uma questão e sugestão que eu deixo aqui e quero ouvir também os comentários, os críticos e as questões de todos, minha sugestão então é que haja pelo menos duas pessoas na instituição trabalhando que estejam relativamente próximas, não tem que ser mesmo no laboratório, mas que eles possam manter de alguma forma um contato visual entre si ou culminar de periodicamente eles irem um até o outro para garantir que está tudo bem, para garantir que não teve nenhum acidente que um deles tem possibilidade de se mover e se socorrer. Aí a questão é se a gente mantém de hora em hora, meia, meia hora, eu moro, via telefone, câmera, isso é uma coisa que vai ver de fim. Bem, nesse meu deprimimento deixei ele bem rápido no tempo e queria ouvir vocês agora. E retorno a palavra então aos meus colegas, ao Tiago e ao Pedro e ao Fernando e ao José se quiserem comentar alguma coisa e a gente abre agora para as perguntas. Obrigado. Bem, pessoal, chegou então a hora das perguntas, que a gente já recebeu algumas demandas aqui de alguns colegas. Então, o primeiro a demandar foi o professor João Ivan Lisboa do Campus Campus Centro. Antes de passar a palavra para o João Ivan, só reforçando que eu mesmo já escrevi no chat o que o Tiago também já fez, quem tiver interesse em fazer observações, fazer perguntas, fazer considerações a respeito das apresentações feitas até o momento, basta registrar no chat público que a gente vai colocar na ordem de perguntas. Então, eu passo a palavra então para o professor João Ivan para que ele faça a sua consideração. Bom, bom dia para todos, para todas. Conseguem me ouvir bem? Sim, perfeitamente, Ivan. Sim, na verdade, aquela hora eu nem cheguei a pedir a palavra, mas estava ajustando o meu microfone aqui, mas, enfim, acho que a Josane e a Fernanda conseguiram sintetizar nessa apresentação a questão de uma análise de documentação que foi feita tanto na nossa instituição quanto em outras instituições que estão sofrendo do mesmo problema. A gente conversou um pouco, a gente do grupo de pessoas que foram indicadas para debater esse tema, mas a gente conversou e chegamos à conclusão que isso seria uma boa condução dessa reunião, a questão de apresentar o embasamento. Em relação à atividade de pesquisa, a gente sabe que os projetos que começaram em março, eles continuaram acontecendo, as bolsas continuaram sendo pagas na nossa instituição, existem outros projetos que têm o ciclo do CNPq que é de agosto até julho que também não foram interrompidos, a gente chegou à conclusão que essa é uma visão minha, na pesquisa as coisas estão muito encaminhadas no sentido de que a gente pode manter esse fluxo de evitar atividades presenciais o máximo possível, é claro que pode ter algumas situações em que uma atividade precise ser feita em laboratório, coisas que não podem ser paradas, enfim, isso aí vai depender de cada coisa específica, de cada projeto, mas eu acho que a gente tem que encaminhar nesse sentido que as outras instituições já estão fazendo, que a nossa também já está fazendo, de manter o máximo possível atividades não presenciais, os projetos que porventura não conseguirem, por estarem em fases mais avançadas, a gente entende que os projetos eles vão evoluindo, nem sempre dá para manter a coisa não presencial, eu creio que a própria pró-reitoria já tinha sinalizado com a questão de permitir ajustes ou simplesmente relevar etapas que não forem cumpridas, por impossibilidade mesmo de ação, tem coisas que, como foi falado no início, tem coisas que a gente não vai poder contornar, tem coisas que precisariam da presença tanto do pesquisador como da ação do aluno, como alguma ação em relação ao objeto do projeto, tem coisas que a gente não vai conseguir recuperar. Em relação à questão das agências de fomento, elas têm seus calendários próprios, seus prazos próprios, algumas não não tiveram ajustes, o CNPq, por exemplo, continuou com o prazo dele, talvez com o professor Pedro até pode explicar melhor depois, a possibilidade de, houve a possibilidade de uma extensão de bolsa até o fim do ano, não sei se isso foi adiante, mas as agências externas têm que cumprir, a gente tem que cumprir o prazo, enfim, a gente tem que se adaptar, e a questão dos cursos de pós-graduação, a gente hoje tem o curso de mestrado funcionando também por questões de calendário da CAPES que tem que ser cumpridos, alguns questionam por que os mestrados estão funcionando, existe toda a regulamentação da CAPES, que o curso de mestrado tem que seguir, mas os outros cursos, tanto a Lato Senso, quanto os cursos de graduação, cursos técnicos, enfim, eles estão paralisados com o nosso calendário, esperando essa situação se resolver. É só para lembrar, gente, uma coisa que eu estou acompanhando aqui o chat do YouTube, as pessoas estão divergindo muito do tema da audiência, a gente está focando nessa audiência em temas relacionados à pesquisa pós-graduação, vão existir outras 11 audiências de temas diversos, acho que o pessoal estava muito ansioso pela primeira audiência, o chat do YouTube está meio desvirtuando, então é só, a gente pede às pessoas que estão assistindo, eu estou vendo aqui que tem mais de 300 pessoas ligadas nessa audiência, que realmente foquem, prestem atenção nas nossas propostas, do grupo, o que está acontecendo, e vamos guardar energia para os outros 11 temas que também vão ser discutidos nessas duas semanas. Bom, é isso, obrigado. Bem, a gente agradece a contribuição, João Ivan, até falando um pouco sobre a observação que você fez a respeito das bolsas do CNPq, a decisão institucional até para a questão do edital com essas bolsas foi priorizar a renovação dos projetos vigentes atualmente do edital 67 no ano passado, justamente porque a gente sabe que houve grande dificuldade na execução das atividades da grande maioria dos projetos. Então, a possibilidade de prorrogação que o CNPq deu, que ainda não foi implementado oficialmente, a gente já está indo, a gente está lá no dia 20 de julho, a partir, em menos de duas semanas, começaria o prazo de prorrogação de 60 dias que foi definido por um informe, o informe número 4 do CNPq, a gente optou, então, por priorizar a renovação por 12 meses de modo as pessoas poderem dar cabo do que não foi feito nesses últimos quatro meses, tentar compensar de uma forma um pouco melhor o tempo perdido para a não execução das atividades presenciais. Então, essa foi a nossa definição. A gente tem também, agora, aqui na sequência, uma solicitação da professora Evânia Maria Ferreira do Nascimento do Campus Pádua, então, eu passo para ela a palavra para fazer as suas observações. Tiago, você habilita a Evânia, por favor? Sim. Oi, Pedro, ela já está habilitada. Está habilitada. Professor Evânia, você nos ouve? Pedro, ela informou aqui no chat que ela apenas gostaria de comunicar aqui os dados dela. Ah, eram só os dados. Tá ok. Pode passar para a próxima. Então, na sequência, a gente tem a solicitação do professor Wagner Terra do Campus Campus Centro. Ele faz a pergunta aqui no próprio no próprio chat, mas como ele faz uma outra observação logo na sequência, eu vou passar a palavra para ele. Wagner, se você quiser, faça as observações por voz e vídeo, caso você queira, e o Tiago já te habilitou aí. Obrigado. prefere que eu leia a pergunta só, Wagner? Com vontade, Wagner, já está... Alô, Wagner, você precisa habilitar o seu microfone. Você nos ouve? Ok, deixa eu fazer aqui a pergunta que o Wagner fez, aí se ele conseguir entrar, ele pode complementar. Ele diz o seguinte, meus alunos de IC não desenvolveram nenhuma atividade experimental após a entrega do relatório parcial. As férias do Campus Campus Centro e a pandemia foram consecutivas. Sendo assim, qual será a diretriz para o relatório final? Essa aí eu me... Eu vou fazer a resposta a essa pergunta. Então, a ideia é que a pessoa relate no relatório final exatamente o que aconteceu. Na realidade, se o objetivo for renovar esse projeto e ter uma sequência de 12 meses para a realização dele, haveria, então, a possibilidade de... haveria, então, a possibilidade de se compensar esses quatro meses perdidos. Então, esse pode ser um. esse pode ser um texto que pode vir no relatório final das atividades e seria, de fato, o que aconteceu. Outra observação que o Wagner faz aqui, em caso de contaminação pontual por Covid, haverá algum movimento de testagem dos servidores que estiverem atuando presencialmente? Essa é uma questão que, até como o Jônio Ivan falou, isso talvez caiba em outra audiência, Wagner, porque... eu não sei, eu sinceramente não sei dizer, porque aí teria que chegar a isso aos profissionais de saúde. Eu não sei se há viabilidade de se fazer isso. A gente aqui, no momento, não consegue... não consegue responder a essa pergunta. O professor Wagner fez algumas observações. No chat também, segundo a fala do Renato, acredito que deverá estar nas diretrizes com os laboratórios que estiverem realizando atividades indispensáveis, que tenham, no mínimo, duas pessoas. Recentemente, eu estava sozinho no laboratório de química e verifiquei que uma mangueira de gás estourou, rapidamente eu consegui resolver a problemática, mas apenas umas pessoas poderiam ocasionarem acidentes, se tivesse apenas ele. Realmente, realmente, algumas das regulamentações que a gente estudou indicam, inclusive, o professor Renato pode falar melhor sobre isso, indica, inclusive, a necessidade de que haja, se não uma outra pessoa no laboratório ou no local de trabalho, mas pelo menos muito próximo de modo a ver o socorro de uma pela outra. Renato, você quer dar uma complementada nisso? Lá no CBPF é assim, não é? Oi, Tiago, boa tarde. Então, na verdade, no CBPF não tem uma diretriz que regulamenta essa questão. Isso, na verdade, eu passei para eles como sugestão e eu e meu colaborador seguimos. Essa sugestão veio do tempo que eu fiquei embotorado fora e lá era um laboratório que funcionava 24 horas, 7 dias por semana. E o laboratório tinha químicos muito perigosos, máquinas pesadas, então tinha que ter uma questão de segurança bem forte. e como o trabalho ocorria também de madrugada e fim de semana, era inevitável que iria ocorrer períodos em que você poderia estar sozinho no laboratório e não ia ter ninguém para te socorrer caso alguma coisa acontecesse. Então, existia essa política que eles chamavam lá de colega de laboratório. O laboratório todo, ele era filmado, então você tinha que trabalhar ou com outra pessoa próxima a você ou com contato visual. E como acho que foi o Wagner que comentou o que aconteceu com ele, estourou uma mangueira quando estava sozinho no laboratório. Sim, isso é uma questão que seria necessário ter alguém próximo para auxiliar nisso. Não sei se é uma mangueira de um gás explosivo ou um gás tóxico, mas se você estiver sozinho nessa hora poderia ter um acidente grave. Então, se no mínimo poder manter um contato visual ou um contato periódico essa questão seria muito mais segura. Essa que foi a questão que eu fiz e que eu acho que é interessante a gente manter para a nossa instituição. Eu acho que eu respondi tudo. Não foi, Tiago? Não foi, Wagner? Eu acho que foi isso mesmo, Renato. Eu acho que essa complementação foi boa, é uma boa observação, Wagner. Faz todo sentido e é algo que a gente deve pensar mesmo. É... A próxima pergunta está sendo feita pela professora Sheila do Campus Bom Jesus de Itabapuana. Ela pergunta se o texto apresentado já seria uma proposta de redação para o IFLuminense após análise de outros institutos ou apenas uma demonstração de como os demais estão atuando. na realidade a apresentação feita ela serve como um start para a gente poder fomentar o debate no nosso instituto. Muitas instituições na realidade é um compilado de informações que a gente achou mais relevantes para que nós possamos fazer a escuta dos colegas aqui na nossa instituição talvez aproveitar algumas iniciativas interessantes de lá mas na realidade não é um texto pronto é algo para fomentar discussão mesmo. Pessoal, fiquem à vontade por favor. Obrigado. A Cassiano está fazendo uma observação aqui agora de que como o professor Wagner destacou seria interessante que a questão dos relatórios e dos prazos constem na diretriz. Na realidade os relatórios que estão com prazos mais apertados eles são relatórios de projetos com bolsas do CNPq como o CNPq não fez uma ampliação desse prazo de entrega a princípio ele vai ser realizado até dia 30 de agosto é óbvio que na situação que a gente se encontra por mais que a gente mantenha o prazo de entrega não vai haver nenhum tipo de sanção para quem não fizer até o fim do prazo a gente vai permitir que seja entregue posteriormente sem dúvida. Obrigado. Pessoal, quem quiser falar só avisar aqui pelo chat que eu posso habilitar o microfone tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedro, temos uma pergunta aqui do professor Manildo ele tá perguntando se os latos sensu continuarão a seguir os calendários de ensino bom, a ideia a ideia a ideia o Manildo a ideia é que a gente possa que a gente possa juntamente com as com a na realidade se se for se for acordada acordado o retorno das atividades das atividades de ensino da instituição de modo de modo remoto após toda o processo de escuta dos nossos demais grupos temáticos nós possamos também retomar a pós-graduação lá do censo sim então vai ter que ser feita na realidade a escuta dos alunos ver a possibilidade que eles têm de retomar essas atividades de modo remoto é com de forma síncrona ou assíncrona ou ambas então na medida do possível sim a ideia é que nós retomemos o calendário possamos dar finalização às ações utilizando até como exemplo uma solicitação feita até pelo campus Itaperuna eles estão com os os alunos de pós-graduação lá do censo deles com os trabalhos por finalizar parece que faltam apenas os trabalhos de conclusão de curso as defesas então a gente vai dar uma a gente já deu uma autorização pontual para que eles finalizem porque não há necessidade nem de aula seriam apenas apresentações de trabalhos de conclusão de curso os alunos estão os alunos estão endossas para fazer suas defesas e concluírem seus cursos então a ideia é que todos possam inclusive dar as disciplinas se assim decidir a nossa instituição para os demais para os demais para os demais de ensino deixa eu ver aqui agora professora Cassiana sobre os projetos de pesquisa do IFE que ocorrem com alunos de ensino médio por exemplo estes em alguns casos estão paralisados qual será o direcionamento se o prazo for estendido em relação às bolsas dos alunos será conforme apresentado diretriz de outros institutos então a ideia a ideia é que a gente mantenha o projeto de pesquisa ocorrendo dentro do possível para a gente não fazer uma interrupção a gente faz essa proposição inclusive na apresentação que a Josane e a Fernanda fizeram a gente tem elas podem complementar aqui a minha fala a gente tem as experiências de outras instituições que recomendam que os projetos sejam continuados da maneira possível ou a Fernanda citou inclusive o caso da definição do Instituto Federal de Rondônia que mesmo que o projeto seja suspenso não se mantenha não se paralise o pagamento de bolsa dos alunos então essa é uma preocupação que o nosso instituto tem como outras instituições também de num momento de extrema fragilidade inclusive dos pais desses estudantes muitos deles perderam fontes de renda a gente fazer a gente fazer interrupção de pagamento de bolsas então é por isso que a gente acha que mesmo que de maneira não ideal a gente mantenha essas bolsas sendo pagas e os projetos sendo realizados da maneira possível então em lugar nenhum do mundo as coisas estão acontecendo de modo de modo perfeito então a ideia é que mesmo imperfeito que alguma coisa seja feita Fernanda Josane vocês querem complementar alguma coisa? Seria isso mesmo Pedro essa diretriz do Instituto Federal de Rondônia nós vimos outras diretrizes que recomendam a suspensão da bolsa mas como Pedro havia dito durante esse período muitas famílias estão em condição de vulnerabilidade então a bolsa pode ser fundamental para o estudante nesse momento então por isso que a gente quis apresentar essa diretriz do Instituto Federal de Rondônia de manutenção das bolsas mesmo com projeto suspenso Josane você quer complementar ou está fechada a questão? vocês acham que não Pedro é isso mesmo que a Fernanda pontuou e reforçou sua fala é que a Fernanda ficou mais responsável pelo controlamento desses dados só para reforçar também que todas essas informações a gente buscou trazer e mostrar para vocês para ter ciência das possibilidades que existem e quais que seriam mais adequadas considerando as realidades do nosso Instituto então a gente preferiu mostrá-las e não tinha possibilidade de retirar uma informação ou omitir uma informação porque é importante a gente ter essa visão ampla de como que as diretrizes estão sendo conduzidas muitas dessas diretrizes só da gente verificar a Fernanda os coordenadores já vislumbravam que talvez não poderia a gente não poderia atender a questão mesmo como contou aí de interrupção das bolsas como o Pedro também defendeu e é o mesmo pensamento que o meu dos colegas não sei se todos concordam é importante sim a gente tentar estabelecer o mínimo de atividades dos alunos ainda que de forma remota para garantir esse pagamento dos bolsistas então é só mesmo reforçar a fala de vocês Ok tem uma uma consideração feita aqui pelo estudante Hudson aluno de ciência da natureza do IF Campos Centro o relato dele é o seguinte é difícil representar mais de 16 mil alunos neste momento mas creio que falo por quase todos que não é viável o retorno das atividades neste momento e que a opção remota não é eficiente não atingirá todos mesmo tocante às pesquisas pesquisa é algo prático e não apenas teórico distribuir computadores ou conexão à internet não favorecerá 100% dos alunos visto os problemas crônicos que possuímos em nosso país esta questão tem que ser bem discutida antes de serem implementadas então são as considerações do Hudson a gente a gente obviamente obviamente respeita né mas a a ideia da não da não descontinuidade pelo menos de maneira total ela se dá justamente porque a descontinuidade a paralisação das atividades de pesquisa de modo integral ela prejudicaria a instituição de modo de modo enorme na realidade seria um seria uma perda gigantesca porque se a gente paralisa por exemplo por completo as atividades de pesquisa a gente praticamente define a entrega das nossas cotas de bolsas institucionais ao CNPq então é uma é uma batalha é uma batalha anual para a renovação dessas cotas no momento financeiro que todos sabem que não é dos melhores então é um é uma batalha grande que as instituições de de defesa das atividades científicas no país como a SBPC a ABC elas fazem a gente a gente entende que a gente tem que continuar a a realizar as atividades mesmo que de modo imperfeito então é não é realmente não é possível realizar da da maneira que a gente gostaria mas é é sempre possível realizar de alguma forma então essa é a ideia é óbvio que a gente está no debate as considerações vão ser todas colocadas para a gente para a gente pensar na hora da formulação da da política de pesquisa nesse momento de pandemia da Covid-19 mas é apenas uma alguma observação que eu faço e se meus colegas quiserem comentar também se alguém mais a partir do que o Hudson falou quiser quiser dar andamento nessa questão da dificuldade de ocorrência das atividades por favor pode se pode se se expressar no bate no bate-papo público para que a gente possa dar continuidade nesse nesse aspecto aí Josane Fernanda Tiago Renato vocês querem fazer alguma consideração também a respeito do que o Hudson passou Oi Pedro então eu acho realmente praticamente impossível a gente atender a todos com a qualidade que a gente tinha no modo presencial antes da pandemia eu acho que realmente a qualidade ela vai ser sacrificada mas por outro lado eu entendo essa briga que há pelas cotas de bolsa e sei que o prejuízo é imensurável se as atividades forem paralisadas por completo né e eu acredito que sim eu acho que aqui a ideia não é estabelecer normas nem regras para que as instituições acatem mas cada programa de pós-graduação deve especializar essas diretrizes né verificar quais são as necessidades dos seus cursos o colegiado em si né e verificar quais direções acatam quais não acatam fazer uma pesquisa de acessibilidade né qual é a natureza da pesquisa que acontece nas instituições tudo isso realmente só pode ser realizado em âmbito de cada instituição né e nós aqui realmente não temos a pretensão de fornecer soluções que sejam aplicáveis na sua totalidade para qualquer instituição eu acho que o Jonathan gostaria de falar ele manifestou aqui no chat né Jonathan você consegue consegue habilitar seu microfone sua câmera né que a conexão do Jonathan caiu tá até aparecendo aqui Tiago que ele tá num telefone móvel você nos ouve Jonathan além dele tem o Wagner também Wagner gostaria de falar Wagner você também consegue habilitar seu microfone câmera pode colocar como texto Wagner se você não tiver conseguindo habilitar o microfone a gente lê aqui pra você e aí você já vai a gente vai Legenda Adriana Zanotto 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 Estancar todas as Legenda Adriana Zanotto 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 E esse documento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto